Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse brownie super prático, facinho de fazer, não leva aquele monte de manteiga para você ter um brownie gostoso aí, sem lactose. Vejam como é fácil de fazer, super prático e facinho, olha. Aqui na minha tigela eu vou bater por um minutinho, dois ovos grandes. Vou colocar meia xícara de chá de açúcar, açúcar refinado, tá? E meia xícara de chá de açúcar mascavo. Tô colocando também 80 ml de óleo. Vou bater por um minutinho esses ingredientes. Feito isso, você já pode tá colocando meia xícara de chocolate em pó, eu tô usando 50% cacau, tá bom? Coloca também uma colherinha de chá de essência de baunilha e uma xícara de farinha de trigo. Lembrando você que as medidas, tudo direitinho, a receita completa fica na descrição do vídeo, tá? Nesse momento você já pode tá colocando uma colherinha de chá de fermento em pó, fermento para bolos. Mistura bem, essa massa fica densa, tá bem? Eu vou utilizar a minha forma, ela tem 20 por 20 de espessura, tá? Forrei com papel manteiga, não preciso untar, tá? E vamos levar nosso brownie pra assar. Forno pré-aquecido, 180 graus. De 20 a 30 minutos, depende de cada forno. Tá vendo que facilidade? Com ingredientes simples e sem lactose, você prepara essa delícia aqui, ó. Pra ver se ele já tá bom, eu espetei uma faquinha. O meu ficou 30 minutos no forno, tá bom? Vou partir agora em quadradinhos e já vou servir. Isso aqui não dura nada. Olha a casquinha dele, ele fica crocante por cima e maciozinho por dentro. É simplesmente delicioso. Preparem aí e depois comentem aqui comigo o que que vocês acharam. Gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todas as notificações. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.